O meu Rio Grande Mais antigo que tu tinha Só resta seu formiguinha Que ainda não morreu Dos trovadores Mais antigo que tu tinha Só resta seu formiguinha Que ainda não morreu Meu bom senhor Levou Gil e o Teixeirinha Zé Mendes, Ancifagundes Garoto de Ouro e Zequinha Pedro Raimundo Que na terra foi famoso Levou Inácio Cardoso Rei das trovas de Zequinha Pedro Raimundo Que na terra foi famoso Levou Inácio Cardoso Rei das trovas de Zequinha Meu bom Jesus Tu és pai onipotente Deixa eu durar mais um pouco Pra cantar pra minha gente Sou repentista Trucide e beijo assassina E se eu morrer se termina As trovas de antigamente Sou repentista Trucide e beijo assassina E se eu morrer se termina As trovas de antigamente Meu rico pai Deixa eu ficar por aqui O meu povo me precisa Muito tempo me ouvir Eu te garanto Que sou um dos filhos puro Sou palante que seguro Para a cerca não cair Eu te garanto Que sou um dos filhos puro Sou palante que seguro Para a cerca não cair Eu vou vivendo Pedindo a Deus que me ajude Eu não preciso de ninguém Eu tenho força e saúde Eu necessito De transmitir alegria E rezar todos os dias Pela nossa juventude Eu necessito De transmitir alegria E rezar todos os dias Pela nossa juventude Vou terminar Agradecendo o Senhor Éis meu pai Éis meu pai Éis meu amigo Éis meu mestre salvador Tenha piedade Deste teu filho que canta Dê força em minha garganta Deste humilde provador Tenha piedade Deste teu filho que canta Dê força em minha garganta Deste humilde Entrou o vador Vivo contente Por sentir saudade Tendo saudade A gente tem amor Tenho saudade Das camperiadas Das primaveras Perfumada em flor Tenho saudade Das noites lindas Cheias de seno Dos tamanquinhos Do chapéu de paja Que eu usava Quando era pequeno Seus campos verdes da cor da esperança Mas colorido com azul no céu A lua cheia tão linda e tão bela Beijando a arma do meu chapéu A fazenda O teus campeiros do braço de ouro Até as prendas São buenas no laço O meu rio grande do sul É um tesouro Se o patrão velho guiar Meus passos Está guiando o rio grande também Direi ao mundo Através do disco Todas as belezas Que esta terra tem Lindas montanhas Com pedras brancas Cheias de vertentes A gente lembra De coisas tão belas Ouvindo o barulho Das águas correntes Não desfazendo Dos outros estados O meu rio grande É uma terra bendita Desde as coxinhas É ao litoral A natureza Tem coisas bonitas As gauchinhas No seu estilo São as favoritas Elas conquistam Qualquer coração Usando um simples vestido De chita Alô São Paulo Tua beleza Me incentiva Tu és a locomotiva Do progresso da nação Teus bandeirantes Rasgadores Rasgadores De misérios Criuente O império O império Que causa admiração O que é a litoral? O Fernando Dias Sou caçador de esmeraldas, um bandeirante sem baldas, que enviava a expedição. É o Anguera com doze anos de idade, despertou curiosidade com uma grande invenção. Alô São Paulo, foi nas margens do teu rio, que é um português de brilho, proclamou a independência. Deu liberdade pra o mais velho, errou mais novo, libertou o nosso povo e fez ser herói por excelência. Alô São Paulo, bandeirante, meu irmão, eu sou do sul da nação, sou um gaúcho sulista. Conheço bem teu passado, teu progresso, tua história fez história, o grande povo paulista. Conheço bem teu passado, teu progresso, tua história, o grande povo paulista. Já há muito tempo passou-se, porém me recordo ainda, de uma sombra muito linda, de um buco intitulado. Era ali, o meu cesteio, minhas horas de recreio, de meus filhinhos arroniados. Depois que nós almoçava, era ali que se cesteava, reunidinho a família, O Jorge, o Paulo, o José, a Jurema, minha mulher, e a Neuza, minha filha. Aquela nossa alegria, pra mim, até parecia que não terminava mais. Mas, coa, terminou ligeiro, porque o destino traiçoeiro vinha correndo de trás. Casinha do pé de ambu, pergunto como vai tu, como vai minha família. De fim, levou meus carinhos, dos meus queridos filhinhos, e da minha mulher querida. Casinha, eu pergunto ainda, onde andam as pichas lindas, que eu deixei por aí. Casinha, quando eu saí, De todos me despedi, há muitos anos atrás. Saí pra voltar ligeiro, mas o bom laço traiçoeiro, não me deixou voltar mais. Casa velha te convença, que não é como se pensa, Na fina ideia da gente. Eu pensei que eu bem voltava, Eu mesmo não esperava, Que eu caísse doente. Não existo pra vocês, Porém, me ajude outra vez, Por minha esposa querida. Rezar pelos nossos filhos, Para que esteja um bom trilho, Na longa estrada da vida. Eu sei que não darei volta, Mas mesmo assim não te importa, Porque o destino quer. Os filhos honram o meu nome, Eu sofri na lei de homem, Tu sofri por ser mulher. Senhores, me dão licença, Amigos e companheiros, Vou prestar uma homenagem, Ao seu mosquito ribeiro, Nasceu em 99, A 5 de fevereiro, Na terra de Taboão, Pai dos pobres brasileiros. Depois que ficou mocinho, Se casou-se com Maria, Honrada, séria e direita, Dotada de simpatia, O coração do casal, Transbordavam de alegria, E a pobreza por perto, Ele e ela socorriam. Era lindo de se ver, Lá no top da coxilha, O seu mosquito ribeiro, Com toda a sua família, Criou seus dois filhos homens, Que a Eva, sua filha, Tornou-se um lar mais completo, Veja só que maravilha. Teus anjos, Filhos e netos, E tuas moras também, Estão rezando por ti, Já que aqui tu não vens, Jesus Cristo, Consegui, O papai que eu quero bem, Que na terra, Ajudou tantos, Sem fazer mal a ninguém. Este gaúcho era bom, Afirmo, tenho certeza, A meta era ajudar, O povo da redondeza, Criou muitos filhos alheios, Ele adorava a pobreza, E Jesus Cristo aumentava, A fartura em sua mesa. Foi gaúcho divertido, No meio dos companheiros, Quando escutavam a gaita, Ficava alegre e faceiro, E o povo todo gritava, Viva o mosquito ribeiro, Este aí é o pai dos pobres, Sem dar bola pra o dinheiro. Com oitenta e quatro anos, Deus te levou velho santo, Lá pra estancia do céu, Porque de ti gosto tanto, Eu me recordo de ti, Meu rosto se banha em pranto, Porque a saudade é demais, Meu velho pai, eu garanto. Gosto muito de fandango, De trova e de cantoria Nos versos de improviso Tenho pão de cada dia Eu tenho fé em Jesus Filho da Virgem Maria Sou homem realizado Alcancei o que eu queria Sou simples, não tenho luxo Minha vida é um paraíso Sou muito respeitador Nos lugares onde eu piso Já com cinquenta e três anos Velho de muito juízo E quem mandar contra mim Eu solto de bolso liso Às vezes eu fico pensando Nesta nossa humanidade O povo não tem mais crença Veja que barbaridade Uns debochando dos outros Usando tanta maldade E as contas vai ser julgadas No reino da eternidade Eu peço a meus companheiros Não debochar de ninguém Nós somos todos iguais Quando partir para o além Para ser salário é difícil Este ditado eu sei bem Sou pecador e tu pecas Mas pecados todos tem Eu tenho muita amizade Pra conversinha eu não ligo Faço eles compreenderem Que eu entendo do artigo Pra diz que diz que conversa Eu dou as costas Eu dou as costas Eu não ligo Eu sou pobre sem dinheiro Mas tenho um milhão de amigos Vou terminar por aqui Desculpe este repentista Conheço cego dormindo Eu tenho golpe de vista Não é pra frango sem raça Este galo do abacrista Quem não conhece a matéria Largue a carreira de artista Rio Grande Terra Gaúcha Estado que eu dou valor Perdemos um cantador Um filho desta querência Na enverrada da existência Enquanto ele existiu Foi o rei do desafio Poeta por natureza Mas procurava defesa Quando alguém lhe atacava Aí sim Ele mostrava Que tinha o sangue mais quente Brotava versos da mente Que o nosso povo chorava Dia 4 de dezembro Triste fato aconteceu Em lutou-se o meu rio grande Os aris estremeceu Mais um filho da querência A sua vida perdeu Os rádios anunciavam Que o nosso povo chorava Gildo de freitas correu Dia 5 foi mais triste O povo lhe acompanhou Por onde vinha o cortejo Quem não chorava chorou Quem tanto nós adorava A morte veio e levou Ao entrar no cimitério Eu vi um grande mistério Que até o céu se transformou E o próprio cinegrafista O aparelho levantou Filmou os céus do rio grande Pra nossa gente Pra nossa gente mostrou As cor da nossa bandeira Nos aris se transformou Era Cristo dando prova Que a alma do rei da trova Dos sinais abençoou Que a alma do rei da trova D. Gildo de Freitas te mando Um abraço da Carminha Dos quatro filhos e a filha Dos netos, tuas netinhas Do Paulo, Jorge e o Zeca Oxineco, a tua anelzinha Um abraço dos teus fãs Do irmão a tua irmã Que do amigo formiguinha Vivo triste companheiros Não tenho mais alegria Sou casado, tenho filhos Pra dar o pão de cada dia As latas que eram cheias Já estão todas vazias Sou um homem assalariado Que ganho pouco ordenado Sofrendo tua caristia Eu trabalho todo dia Até domingo e feriados Já estou ficando louco Com este meu ordenado Minha mulher e meus filhos Estão desacorçoados Esta vida não é sopa Quando eu ganho para a roupa Já me falta pra um calçado Minha companheira em casa É quem cuida das crianças As panelas estão vazias Não tenho mais esperança Conforme o toque da gaita É assim que o pobre dança A fartura terminou-se E a miséria desatou-se E nem correndo se alcança Eu vou fazer um pedido Pra meus fiéis companheiros Me ajudem por favor A sair do desespero Se o ordenado aumentasse Eu melhorava ligeiro Quando a mente é muito pouco Desse jeito eu fico louco Sofrendo no desespero Os dias vão se passando Eu trabalho o mês inteiro E quando o patrão me paga É muito pouco dinheiro Já levo os filas voltados Pra pagar o bolicheiro Peço a Deus que me perdoe Só vejo carne de boi No gancho dos açougueiros Às vezes eu fico pensando No futuro e o passado Antigamente os autores Eram muito respeitados Hoje é muito diferente Em malícia eu acho errado É uma barbaridade E os rádios tocam a vontade Vergonha para o meu estado Eu apelo pra censura Que ela tenha mais cuidado Que examine bem as letras De cantores relaxados Eu digo afirmo e garanto Porque eu tenho escutado Palavros com mil defeitos Vamos usar mais respeito O povo do meu estado Neste Rio Grande do Sul Fui nascido e fui criando Eu acho lindo o respeito Pra também ser respeitado Eu tenho setenta letras Em sete letras gravados Sou poeta trovador Tenho carinho e amor Pelo povo do meu estado Não vão pensar que eu sou Um artista recalcado É que eu sempre dei valor Para o cantador educado Gravar versos com respeito É o nosso dever sagrado Porque serve de lição Que ajuda a educação Das crianças do estado Eu vou fazer um pedido Não sei se é do seu agrado Que a censura, voz e freio Encantador mal criado Que de tanto a mim besteira O povo vive enjoado Pra eles eu tenho dito Procure agravar bonito Para orgulhar meu estado É São Francisco de Borja Já com trezentos corcovos O primeiro dos sete povos Dos tempos que longe vai Beirão do rio Verão do rio Uruguai É as divisa da fronteira Marcou de tribo guerreira Lasca de raça charrua Adonde o clarão da lua Cavalga nas corredeiras São Borja do rio dos pássaros E os bons abismos A tuas águas ligeiras Poeta canta São Borja Mirando o dia sombrio Não pode esquecer o rio Onde navega as xalanas Na divisa que se irmana Com nossa irmã argentina Gente buena, joia fina Nossos irmãos de ideal No culto tradicional De nossa pampa azulina Não quero morrer tão longe De você minha São Borja Fui templado em tua forja De um pago santo e herdeiro Pois se nasci missioneiro Não quero morrer distante Pois o meu peito cantante Cantará sempre o teu chão As gozas no meu rincão Por o aruai e suas vazantes Por isto minha São Borja Vou cumprindo o meu farário Nos trezentos aniversários Dos sete povos primeiros São Borja dos xalaneiros São Borja do índio charrua Dos castras de lonca crua O símbolo vasca do pago Quero cantar com afago Miliano das histórias tuas Peço um pouco de atenção Pra este povo adorado Falar no gildo de freitas É o meu dever sagrado Nasceu no passo da areia Nasceu no passo da areia Há muitos anos passados A dezenove de junho Na capital do estado Virgínio José de Freitas Virgínio José de Freitas Era seu pai adorado Sua mãe dona Georgina Lutavam no seu costado Por civil e religioso Legalmente eram casados E possuíram dez filhos De um matrimônio adorado O gildo era o mais moço Com oito anos de idade O seu pai e a sua mãe Passavam dificuldade Deus lhe deu o dão da rima Força na mentalidade E cantando ele ganhava O pão pra sua irmandade Os anos foram passando Um dia de tardezinha Cruzou na frente de um rancho E conquistou uma mocinha Ele dizia pra ela Volto na madrugadinha Quase no romper da aurora Carregou com a carminha E possuiu cinco filhos Com esta mesma gauchinha O Paulo, o Jorge, o Zeca, o Xineco e a Neuzinha Foi viver com sua esposa Respeitador e honrado Naquele tempo um cantor Ganhava o coordenado E quantas vezes se obrigou A dar murro no pesado Lavrar terra sem tratou E corta a lenha de machado Foi braço forte de lei Sem nunca escolher trabalho Conheceu todo o Rio Grande Estrada, campo e atalhos Bomba, xabota e chapéu Pra ler, livrar do orvalho Coragem, gaita e cantiga E pente fino num baralho E num joguito de osso Na volta da madrugada Dizia, deixa pra mim Que eu vou copar a parada Gritava pra parceria Garra o dinheiro moçada Num tiro de volta e meia Era só sorte clavada Um dia desses passados Eu peguei a imaginar Pensando na nossa gente Me deu vontade de chorar Pensei no rico e no pobre É fácil de descifrar O rico gasta milhões Sempre tem para gastar E o pobre vive com fome Sem ter casa pra morar Neste meu Brasil imenso O povo tem liberdade Escute e preste atenção Eu vou falar a verdade Milhares de favelados Passando dificuldade E outros tirando escolas Pelas ruas da cidade Dormindo sobre as calçadas Vivendo de caridade Música E o mendigo coitado Ninguém tem pena Ninguém tem pena de ti Uns sem perna Outros sem braços Homem e mulher e curi Pelas ruas Pelas ruas da cidade Sem ter aonde dormir Uns matando Outros roubando É duro de resistir E outros nas latas Delírio Se rebuscam por ali Música Se o senhor meu companheiro Se achar que eu tô errado Mas por favor examine Este caos com cuidado É triste ver um mendigo Mal viver sacrificado Tirando esmolas das ruas Todos os esfarrapados Batendo queixo de frio O corpo todo gelado Música Toda pessoa que sofre Tem um destino marcado Uns nasce para ser rico Outro será remediado E o que nasce pra ser pobre Vive sempre castigado Termina perdendo couro Dando murro no pesado E o rico gasta milhões Num escritório sentado Num escritório sentado Música 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 Música